De repente era o depois Tudo de novo no mal Sol chegou e levou você Pensa-lhes da manhã Não há truque ou coisa igual Pra fazer ser a noite outra vez Ah, não vai embora Ah, não vai embora Foi-se o tempo do sonhar Já é hora de dormir Sol chegou e quebrou Nada que eu possa inventar Artifício ou ilusão Pra fazer ser a noite outra vez Ah, não vai embora 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 Ah, não vai embora